E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mano, hoje eu vou ensinar você uma coisa aqui que tem muita gente que passa, tá ligado, por esse tipo de situação e hoje eu vou ensinar você aqui a resolver fazer uma gambiarra aqui na minha porta, mano, a minha porta aqui tá caindo Tá caindo e eu vou ensinar aqui a você como fazer, beleza? Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Jorge, mano, e desde já, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aí pra tá recebendo mais vídeos nossos aí Mano, como vocês acompanharam aí no procedimento aí do sítio, né, da limpeza do sítio, e muito obrigado a todos aí que estão se inscrevendo no canal e que se inscreveram e que já são inscritos, né Mano, vamos bater a meta aí de mil inscritos aí, mano, até o final do ano, beleza? E vamos deixar muito like aí no vídeo que ajuda muita gente, beleza? E vamos aqui, nossa gambiarra, mano, ó, vou mostrar pra você aqui, aqui ó Essa peçazinha, a drobadiça, isso aqui ó, chama drobadiça Ela saiu de soldou, você vê que ela é soldada, não tem? É soldada, saiu aqui e saiu aqui embaixo, aqui ó Saiu as duas, não tem? E agora eu vou tirar a porta, vou tirar essa porta aqui, ó Vou arrancar ela fora E vou fazer uma gambiarrazinha aí, não tem? Que vai dar super certo aí Pra tá consertando aqui, ó A nossa porta, beleza? Já se inscreva no canal, mano Pra tá recebendo mais dicas assim Ajeitando aqui a portazinha da casa do sítio, beleza? E acompanha nós aí, tamo junto Mano, só lembrando aqui, ó, que pra você tirar Pra você tirar essa porta, você tem que tirar esse pino aqui, ó Tá ligado? Você tem que tirar esse pino Puxa ele com um pé, uma faca, um martelo Você puxa ele e ele estará saindo E aí você consegue ter acesso à retirada da porta Eu tô só com a mão, tô gravando E ajeitando aqui, ó Você vê a porta já tá fora do lugar aqui, ó E agora a gente vai levar ali pra fora Pra gente ver aqui O que nós consegue fazer, rapaziada Ó Mostra aqui pra você o procedimento, beleza? Mano, agora eu vou pegar uns parafusos E vou fazer uns buraquinhos aqui Pra mim rosquear os parafusos aqui Aí você vai ver como que vai ficar, beleza? Tamo junto Bom, rapaziada, ó Vocês tão vendo, mano? Ó, peguei um prego, tá ligado? Peguei um prego E fiz alguns buraquinhos aqui, ó Certinho, marcando certinho Aonde o cara vai colocar a drobadia, só Aí você vai colocar ela aqui, ó Beleza? Eu vou pegar os parafusos Eu tenho uns parafusinhos aqui São pequenininhos, não tem? Deixa eu ver aqui se eu... Se menos sair, né? Eu tenho uns parafusinhos aqui, ó Não vai focar mais Esses parafusinhos aqui, ó Eu tenho alguns aqui Aí eu vou colocar, mano E vou rosquear E vai ficar Bacana Eu vou mostrar aqui pra você Como que eu vou fazer, ó Eu fiz o buraco com um pregozinho pequeno E com esse parafuso Eu vou rosquear agora Ele até o final Que é pra poder estar Segurando essa drobadia aqui, beleza? Vou rosquear aqui Depois eu mostro aí pra você Como que tá ficando, beleza? Bom, rapaziada, ó Coloquei os dois parafusos, ó Então aí você só pega E rosqueia, não tem, ó Você pega aqui, ó Vai rosqueando, rosqueando Até chegar no fim da rosca Aqui eu já coloquei uma E agora Colocar a outra, ó Colocar a outra aqui, ó Tá muito claro Ó, tá muito escuro Deixa eu botar mais o portão pra cá Pra você ver aqui Ó Tá aqui, ainda tá muito escuro ainda Mas vou fazer assim mesmo Aqui, ó Deixa eu ver que jeito que vai ficar melhor Aqui, ó Você vai pegar o prego Marcar Os três Buraco aqui, ó Vai marcar os três buracos, tá ligado? Certinho E depois é só pegar dois parafusos Se você tiver dois Ou quiser colocar os três Você coloca os três Mas o essencial Você coloca aqui E nesse último aqui, ó Beleza? Agora eu vou marcar aqui Depois eu voltei pra você Quando tiver tudo organizado Beleza? Mano, como vocês podem ver Acabei de terminar aqui Ó, botei aqui as peçazinhas Já botei, tá ligado? E agora Eu vou colocar A porta lá no lugar, ó Coloquei aqui, ó Vocês podem ver que tá parafuso, né? Vocês viram que não tinha Tava saída Tinha arrebentado E agora Eu vou colocar ela lá no lugar A porta lá E você vai ver O resultado aí Que ficou, beleza? Bom, mano Pra colocar É o mesmo procedimento Beleza? O mesmo procedimento aqui, ó Você Alinhar Alinhar ela aqui, ó Está colocando Esse parafusinho aqui, ó Ele não é um parafuso Ele é só colocado, então Você alinha e coloca Só alinhar e colocar Beleza? Ele vai estar descendo aí Certinho, mano O lado de cima eu já coloquei, ó Já coloquei Ó, você alinha aqui, ó Viu? Alinhou É só colocar isso aqui, ó Só colocar ele E estar No lugar, mano Beleza? Colocar o de baixo ali Depois que estiver pronto aí Eu vou abrir e fechar aí A porta pra você ver Como que ficou, mano Bom, rapaziada, ó Terminei de colocar já Como vocês viram, né? Está colocadinho Agora eu vou abrir E fechar a porta aqui Pra você ver Ó Que ficou, mano Origination Aí, ó Ficou Bacana Vocês viram que ela não Estava fechando Estava triscando no chão A porta estava triscando no chão, ó E eu ajeitei Foi simples Foi rápido Não precisou comprar outra porta E não precisou mandar Soldar, mano Porque tem muita gente Que faz a solda Não tem? Ali Ó Pra você ver que eu resolvi Muito rápido Com apenas Seis parafusos, mano Seis parafusos Eu resolvi É... A coisa O problema aqui Da minha porta, mano Ó Tenho certeza que você viu Que aqui estava arrancado E agora ficou Que nem se a porta Estivesse nova, mano Só se o caboiar mesmo Pra perceber aqui Que foi feito Uma gambiarra Beleza? Se você tiver gostado aí Já se inscreva no canal E ative o sininho De notificações aí Beleza, mano? Tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau